Obrigada pelos ensinamentos, eu sou uma ovelhinha obediente, faço tudo que o Senhor manda, agradeço a Deus pelo Senhor estar na minha vida, porque foi depois que eu conheci o Senhor, foi tudo maravilhoso, então muito obrigada. Um abraço minhas ovelhas aí que mandaram testemunha, que tem muitos testemunhos, mas para não ficar muito longo, coloco um ou dois por oração, tá bom? Anote, vou colocar aqui o fundo de novo, anote aí o WhatsApp para você mandar o testemunho, seu testemunho, é como elas estão mandando, você fala seu nome, o local, a cidade, tá? O local, a cidade, e aí você grava o seu áudio, agora é um áudio de um minuto, um minuto e dez no máximo. Tá certo? 71 Salvador 99279594, tem uma pessoa da nossa equipe que está com esse WhatsApp na mão só para receber as mensagens, então, mande o áudio e depois escreva a palavra testemunho, se você não escrever a palavra testemunho, ela não vai demorar muito de achar, então escreva que fica mais fácil, quando ela pesquisar ela vai achar seu áudio, tá certo? 71 Salvador 99279594, você, Deus te escolheu para você ser uma atalaia dele, começando a partir de agora, eu sei que muitos já são, e se você não estiver se colocando nessa posição, se coloque, as orações têm mudado, olha aqui o que ela falou, depressão, angústia, Deus, a oração é algo muito forte, meu Deus, se as pessoas entendessem como elas podem mudar de vida através da oração, não estariam sofrendo tanto, mas como é que elas vão saber se alguém não falar para elas, e esse alguém somos nós, eu e você, você entende? Então, as pessoas que estão próximas a você, que não são escritas, fale, peça para escrever-se, meu patrão, peça para ele se inscrever, minha patroa, peça, meu funcionário, fale para ele, não tenha vergonha, Deus vai te abençoar muito, muito e muito, é, se você faz a vontade de Deus nisso, você será uma pessoa iluminada, abençoada, é isso que Deus quer, você sabe porque Pedro teve uma pesca maravilhosa? Porque Pedro emprestou o barco dele para o Senhor Jesus pregar, e Pedro, a noite passada, não tinha pego nenhum peixe, mas porque ele emprestou o barco para o Senhor Jesus falar de Deus, Deus, ele falou, volta lá e lança sua rede mais uma vez, e a Bíblia diz que Pedro teve uma pesca maravilhosa, todo mundo que de alguma forma colabora para que vidas venham ser resgatadas, essas pessoas vivem experiências maravilhosas com Deus, tome posicionamento hoje, de uma atalaia, de uma atalaia, fale de Deus, lembre-se de um amigo, de uma amiga, de alguém que não está aqui ainda, fale, ligue, tire cinco minutos, você não vai perder nada, Deus vai te abençoar, e diga, Deus tem um plano na sua vida, eu quero que você participe da maior corrente de oração comigo, não é sobre religião, é sobre Deus, vamos espalhar fé, o ser humano, estamos saindo de um, estamos saindo para a glória de Deus, eu digo, estamos saindo de um dos piores momentos que a nossa geração passou, que foi uma pandemia, só no Brasil, meio milhão de pessoas morreram, e no mundo inteiro, milhões de pessoas, pessoas estão se levantando ainda, agora é hora de o ser humano buscar a Deus, o ser humano precisa de Deus, não é de religião, porque religião não muda a vida de ninguém, tem gente que se esconde atrás de uma religião, para cometer as atrocidades aí, que tem cometido, é falar de Deus, precisamos resgatar a fé do ser humano, e mostrar que Deus não tem a ver com religião, mas sim com oração, rotina espiritual, a verdadeira religião é você amar a Deus, e ajudar o seu próximo, amém? hoje, Deus te levanta como atalaia, para que você venha falar dele, e resgatar muitas vidas, comece a fazer isso a partir de hoje, e você, quando você ver, tudo sendo abençoado na sua vida, lembre-se dessa direção, é porque eu sou uma atalaia, eu sou uma atalaia do Senhor, amém? lembre-se, meia noite nós voltamos, nossa oração da meia noite está muito forte, toda hora chega um testemunho dessa campanha do Salmo 23, meia noite, não perca, tá? pão está pronto, água está pronta, vamos orar, e lembre-se, terminando aqui, você vai compartilhar com 33 pessoas essa oração, ninguém vai ficar sem compartilhar, e você vai tirar 5 minutos da sua noite agora, ou do momento que você acabar de assistir aqui, para falar com alguém, escrever alguém, dizer, eu quero você comigo, nessa corrente de oração, hoje, hoje não passa, o dia de hoje, sem você escrever uma pessoa, e trazer aqui para a rotina espiritual, amém? glória a Deus, ovelha querida, vamos orar agora, deixa o pão e a água, aí na minha frente, oh Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, Pai querido, e Pai amado, eu me coloco nesse momento, em Tua presença, com dezenas, centenas e milhares, de filhas e filhos do Senhor, nos reunimos agora, Pai, na maior corrente de oração do mundo, e eu sei que o Senhor está levantando Tua filha, está levantando o Teu filho, para ser uma atalaia do Senhor, usa a nossa vida cada dia, Pai, assim como nós fomos alcançados pela Tua graça, usa a vida de cada um de nós, para alcançarmos outras vidas, que estão, meu Pai, doentes, enfermos, com problemas, de depressão, de angústia, procurando uma resposta, procurando um sinal, e a Tua filha vai levar esse sinal, o Teu filho vai levar esse sinal, que nós venhamos ser atalaias do Senhor, para a nossa família, e para todos que estão ao nosso alcance, que venhamos resgatar vidas, que venhamos, meu Pai, ser colaboradores da propagação da Tua Palavra, não de religião, mas da Tua Palavra, assim como Pedro foi um colaborador, emprestando o barco dele, e muitas vidas foram salvas pelo Senhor Jesus, mas depois, Pedro também foi abençoado, que quanto mais a Tua filha, o Teu filho, falar do Senhor, Pai, mais a Tua graça, a Tua bênção, a vitória do Senhor, esteja sobre a vida dela, esteja sobre a vida dele, que através da vida dela, da vida dele, muitas almas, muitas vidas, venham ser, meu Pai, alcançadas, resgatadas por Ti, que ainda hoje, Pai, ainda hoje, vidas, conheçam o poder da oração, conheçam a maior corrente de oração do mundo, através da Tua filha e do Teu filho, que através da vida deles, muitas pessoas entrem aqui, que orem conosco, e tenham as suas vidas transformadas, alcançadas, pela Tua graça, levante uma mão assim, diga assim, a graça de Deus me alcançou, e assim como a graça de Deus me alcançou, através da minha vida, a graça de Deus alcançará outras vidas, Pai, consagra, Senhor, esse pão e esta água, que seja agora elementos abençoados, quando o Teu filho, Tua filha comer e beber, que venha ser fortalecida, fortalecido no Senhor, em nome do Senhor, Jesus, levante uma de Suas mãos, feche os Teus olhos, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, ovelha querida, com calma, deixa eu mudar o fundo de oração, com calma, coma um pedacinho desse pão, cuidado para não se engasgar, um pedacinho do pão, depois você come o restante, coma um pedacinho do pão, e depois você bebe um pouquinho da água, que o Espírito Santo te dê sensibilidade espiritual, para você conseguir tocar nos corações, você vai se lembrar de pessoas, que precisam estar aqui conosco, faça isso a partir de agora, assim como Deus usou Jonas, que achou que não era capaz, mas depois que ele disse, eis-me aqui para Deus, Jonas.